Com a evolução tecnológica, a rápida adaptação das equipas de manutenção torna-se cada vez mais importante. Esta adaptação será tanto mais eficiente quanto mais organizada e disponível se tiver a informação. O Vale Equipe gera toda a parte burocrática, permitindo que os técnicos se concentrem apenas nas questões técnicas. O setor têxtil é, nos dias de hoje, uma indústria de tecnologia de ponta, extremamente robotizada, que requer uma manutenção exímia e bem organizada. A J. Pereira Fernandes tem mais de 600 equipamentos, desde maquinaria de produção em contínuo, robôs de alta precisão, linhas de fluidos industriais e vários tipos de edifícios. A elevada panóplia de equipamentos, distribuídos por grandes áreas, obrigava a setorizar a manutenção. Com o Vale Equipe, a centralização permite gerir toda a fábrica de um único ponto. A mobilidade é essencial numa indústria com estas características. A facilidade de registro e consulta nos equipamentos portáteis leva à otimização das rotas diárias. O facto de ser possível a toda a fábrica criar ocorrências para a manutenção, faz com que um técnico possa acudir a uma avaria localizada na sua proximidade, sem perdas em deslocações. Graças ao vestuário construído, a manutenção corretiva torna-se mais eficaz e eficiente. O tempo para as manutenções é muito limitado. Só com uma boa gestão se consegue otimizar a manutenção preventiva entre os períodos de produção intensiva, sem comprometer os prazos de entrega, cada vez mais curtos. As equipas registam tudo no momento e consultam os registros rapidamente. Um cenário bem diferente do preenchimento de papoada e proceder consulta da mesma. As manutenções preditivas e preventivas não falham. As ordens de trabalho caem nos dispositivos móveis, com toda a informação necessária à boa execução. Esta realidade contrasta com aquela em que era necessário fazer mapas, refazer os mesmos mapas, ler os planos constantemente, procurar a última manutenção. Além das vantagens da gestão da tecnologia, a boa gestão das equipas técnicas permite a otimização de recursos humanos. A JPF é uma empresa com foco no cliente e na sustentabilidade. É também uma empresa vertical com uma forte cultura de investimento em tecnologia de ponta. Com a centralização e a gestão global de todos os equipamentos e equipas de manutenção, o Value Keep é uma mais-valia na gestão equilibrada dos pilares econômico, social e até ambiental. Este software permite o registro completo de todas as manutenções preditivas, preventivas e corretivas. Permite inclusivamente anexar manuais, fotografias, desenhos que ficam disponíveis para consulta posterior. Constrói-se assim um historial que reduz a componente intuitiva das manutenções. Este historial é também fundamental para as decisões de investimento no parque de máquinas. Recomendo o Value Keep a qualquer empresa que necessite ter o seu parque de máquinas disponível e em boas condições para a execução atempada e adequada das encomendas.